Música Vou fazer uma música do meu disco, Pectônica Um disco que foi feito na pandemia, foi lançado na pandemia E fiz umas coisas do porno na pandemia, vi um menino A gente tirou com o porno e saiu ainda um disco, um menino E não vai, né? Vamos lá, até que foi Música Apoio, eu não me mandei braço, fiz um beijo, aperteço a paciência Paciência, eu não chamei sua atenção, é que meu espalhapado não tem muita desvição Olha pra mim, você é uma porra, nem que a consciência morra Quero te levar pro bar, eu sei namorar em braço Forte amor em mim, a alfabeto pode ler Quando é que eu vou passar, no seu celular, pra você me ver Quando é que eu vou passar, na tela do seu celular, pra você me perceber Quando é que eu vou passar, na tela do seu celular, na tela do seu celular, na tela do seu celular Qualquer palavra, eu escrevi teu nome Uma porta de vitônica pra ver Se você se abalava Vai só pra ver Se você se abalava Na tela do seu celular, na tela do seu celular, na tela do seu celular Até a palavra Eu escrevi teu nome Uma porta de vitônica pra ver Se você se abalava Vai só pra ver Se você se abalava Vai só pra ver Se você se abalava Olha pra mim Eu quero te levar pro bar, eu sei namorar em braço Quero te levar pro bar, eu sei namorar em braço Quero te levar pro bar, eu sei namorar em braço A minha alfabeto pode ler Quando é que eu vou passar, no seu celular, pra você me ver Eu quero te levar pro bar, eu sei namorar em braço Até que não nega pra ver se você se abalava, só pra ver se você se abalava, até que não nega pra ver se você se abalava.